É, aham, fantasminha na parada O swing absurdo DJ Tu vai descer, tu vai descer que eu sei Tu vai descer, tu vai descer que eu sei Enlouquecer, enlouquecer que eu sei Enlouquecer Solta a bregadeira DJ X, gente, eu bem que te avisei É diferente, aham, aham Vem que vem, vem que tem Tu já desceu que eu sei, enlouqueceu que eu sei Tu já desceu que eu sei, enlouqueceu que eu sei Tu já desceu que eu sei, enlouqueceu que eu sei Tu já desceu que eu sei, enlouqueceu que eu sei Bumbum que bate, 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 bate 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 Tu vai descer, enlouquecer que eu sei Tu vai descer, tu vai descer que eu sei Enlouquecer, enlouquecer que eu sei Tu vai descer, tu vai descer que eu sei Chama, solta Fantasminha na parada Eu bem que te avisei Tu vai descer, tu vai descer que eu sei Tu vai descer, tu vai descer que eu sei Enlouquecer, enlouquecer que eu sei Enlouquecer, solta a bregadeira DJ X, gente, eu bem que te avisei É diferente, aham, aham Vem que vem, vem que tem Tu já desceu que eu sei, enlouqueceu que eu sei Tu já desceu que eu sei, enlouqueceu que eu sei Tu já desceu que eu sei, enlouqueceu que eu sei Tu já desceu que eu sei, enlouqueceu que eu sei Bumbum que bate, 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 bate Bumbum que bate, bate, bate Bate, bate, tu vai descer, enlouquecer que eu sei Vai DJ, toma, vai. Americanizou tudo. Arrochadeira invadindo todo mundo, todo o Brasil Fantasminha na parada, vai DJ O Fantasminha tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar o Clebinho do Fabião E se é seção, se é seção, a novinha vai no chão Vou com a mão no paredão E se é seção, se é seção, a novinha vai no chão Vou com a mão, é E se é seção, se é seção, a novinha vai no chão Vou com a mão no paredão A novinha tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu pode ficar à vontade Vou chamar o Tiago no solinho da fuleiragem Xanxão, xanxão, a novinha vai no chão Xanxão, xanxão, com a mão no paredão Xanxão, e a novinha vai no chão Xanxão, xanxão, com a mão no paredão Xanxão, xanxão, a novinha vai no chão Xanxão, xanxão, com a mão no paredão Xanxão, xanxão, a novinha vai no chão Xanxão, xanxão, com a mão no paredão O pantasminha tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu pode ficar à vontade Vou chamar o Clebinho no solinho Xanxão, 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 a novinha vai no chão Xanxão, xanxão, vou com a mão no paredão Xanxão, 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 a novinha vai no chão Xanxão, 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 vou com a mão no paredão Xanxão, 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 a novinha vai no chão Xanxão, 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 vou com a mão no paredão Xanxão, 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 a novinha vai no chão Vem! Vou com a mão no paredão Alô meu bivetônico, Fabinho Papazone, tamo junto Fantasminha, eu bem que te avisei, negona O seu menino, avisa que esse mundo dá várias voltas Avisa que eu cheguei, ui Quando eu tinha moto, ela me dava gelo Eu não queria bagunçar o cabelo Mas o mundo gira, o mundo dá voltas Vendi minha moto pra comprar um Corolla Ela pirou, ela pirou Quando entrou no Corolla do amor Ela pirou, ela pirou Quando entrou no Corolla do amor Vem comigo assim ó, vem O carro tá balançando, ela tá em cima de mim O carro tá balançando, ela tá em cima de mim Vai DJ O carro tá balançando, ela tá em cima de mim O carro tá balançando, ela tá em cima de mim E é com imenso prazer, eu convido pra cantar comigo Meu parceiro Dan Ventura E os meninos Vendi minha moto, ela me dava gelo Não queria bagunçar o cabelo Mas o mundo gira, o mundo dá voltas Vendi minha moto pra comprar Corolla Ela pirou, ela pirou Ela pirou, ela pirou Foi quando entrou no Corolla do amor Ela pirou, ela pirou Quando entrou no Corolla do amor Vem comigo vai O carro tá balançando, ela pirou O carro tá balançando, ela tá em cima de mim O carro tá balançando, ela tá em cima de mim O carro tá balançando, ela tá em cima de mim O carro tá balançando, ela tá em cima de mim Eu bem que te avisei Valeu meu parceiro Dan Ventura Os tops da rochadeira Valeu, galera, valeu Fantasinha, tamo junto Chegou os bambambam da balada, viu? Gato escaldado, tem medo de água fria Vai DJ cabeça Mostra pra ela como tem que ser Vem! O todo mundo me conhece Eu patro logo, é pra adorar Quando chego na balada Mulher não vai faltar Arrumado, perfumado Estiloso e mentiroso Não tem mulher pra mim Eu pego a mulher dos outros bang 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 down Opa, acabei tanta mulher Eu comprei, foi uma Bang 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 ban Opa, acabei tanta mulher Eu comprei foi Ou na balada eu fecho mesmo, eu sou o maior tormento Eu sou o bambambam do momento Eu pego duas, pego três, levo pro meu apartamento Eu sou o bambambam do momento E pra cantar comigo, o cara da parada Alô Patrick, Valentinha, chega pra debaixo Traga a pedida amigo Todo mundo me conhece, eu bato logo é pra atorar Quando chego na balada, mulher não vai faltar Arrumado, perfumado, estiloso e mentiroso Não tem mulher pra mim, eu pego a mulher dos outros Pra caber tanta mulher, eu comprei foi uma van Outra caber tanta mulher, eu comprei foi uma van Na balada eu fecho mesmo, eu sou o maior tormento Eu sou o bambambam do momento Eu pego duas, pego três, levo pro meu apartamento Eu sou o bambambam do momento Pá, pá, parará, pá, pá, parará Pra caber tanta mulher, eu comprei foi uma van Pá, pá, parará, pá, pá, parará Pra caber tanta mulher, eu comprei foi uma van Valeu, Centei! Tamo junto! Fala em ti, fantasminha Fantasminha e eu, velhão Eu não esqueci não, hein, papai? É tudo nosso Eu bem que te avisei É, aham, fantasminha na parada É diferente, é performático Eu bem que te avisei Se liga no que eu vou falar Viaja no que eu tô falando A moda que tá rolando e todo mundo comentando Se liga no que eu vou falar Viaja no que eu tô falando A moda tá rolando e todo mundo comentando Eu já usei Adidas A Nike, a Bila, a Boing Eu vou mudar de marca porque agora Agora é Tom, 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 Tom 9969-4435, Rodivaldo Produções Se liga no que eu vou falar, viaja no que eu tô falando A moda tá rolando e todo mundo comentando Se liga no que eu vou falar, viaja no que eu tô falando A moda tá rolando e todo mundo comentando Eu já usei a Nike, Adidas, Bila, Boing Eu vou mudar de marca porque a moda agora é Tommy Eu já usei a Adidas, a Nike, a Bila, Boing Eu vou mudar de marca porque a moda agora é Tommy Tommy, 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 Tommy Eu vou mudar de marca porque a moda agora é Tommy Tommy, 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 Tommy Eu vou mudar de marca porque agora H3, H2, H3, Tommy, Tommy, Tommy Eu vou mudar de marca porque a moda agora é Tommy Tommy, 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 Tommy Eu vou mudar de marca, DJ Cabeça Solta Eu bem que te avisei É, é, aham, aham, aham Aham, é, é Hoje o reggae lá em casa, viu? É pesadão DJ Cabeça convidou várias novinhas Avisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Tô bebo, tô louco, tô largado Nada de dormir, vou inventar fazer churrasco O freezer tá lotado de gelada Já mandei limpar a piscina Ligar o paredão pra galera da pressão Tem vida melhor, mas não pressa não Os playboy tirando onda Tomando corone e as gatinha tudo louca, bicho Tomando disco, bicho Os playboy tirando onda É performático É performático Não pressa não Os playboy tirando onda Tomando corone e as gatinha tudo louca, bicho Tomando disco, bicho Os playboy tirando onda Tomando corone e as gatinha tudo louca, bicho Tomando disco, bicho Tomando disco, bicho Os playboy tirando onda Tomando corone e as gatinha tudo louca, bicho Tomando disco, bicho Os playboy tirando onda Tomando corone e as gatinha tudo louca, bicho Solta, DJ Cabeça Hoje é o dia que as novinhas te revelam E hoje é o dia que as novinhas te revelam Comigo é Chime Ou vai descendo e vai sentando Vai no chão com a perereca Vai descendo e vai sentando E vai no chão com a perereca Vai no chão com a perereca Vai no chão com a perereca Vai no chão na perereca Ou vai no chão com a perereca Vai no chão com a perereca Vai, vai, vai Ou vai no chão, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai descendo e vai sentando, vai no chão pra perereca Vai descendo e vai sentando e vai no chão pra perereca Vai, 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 vai Eu bem que te avisei O comando é todo nosso E nos paredões E hoje é o dia que as novinhas te revelam E hoje é o dia que as novinhas te revelam Vai descendo e vai sentando, vai descendo e vai sentando Vai no chão pra perereca, vai no chão pra perereca Vai descendo e vai sentando, vai descendo e vai sentando Vai com amor, vai Vai no chão pra perereca Hoje é o dia que as meninas se revelam Hoje é o dia que as novinhas se revelam Que as meninas se revelam Hoje é o dia que as meninas vem Vai descendo e vai sentando, vai no chão pra perereca Vai descendo e vai sentando e vai no chão pra perereca Vai no chão pra perereca Vai no chão pra perereca Vai, vai, vai Vai no chão, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai descendo e vai sentando, vai no chão pra perereca Vai no chão pra perereca Vai solta DJ cabeça Sim, gente Solta o fantasma Acabou Não caiam mais nesse seu joguinho Game over O que me ouve pra você acabou Gata, você vacilou Confesso que eu fiquei na pior Tomei a pede do seu amor E você me desprezou Olhou de lado e passou Te dei o meu melhor e você jogou fora Agora tente entender Deu ruim pra você Só tenho uma coisa a te dizer agora Chora, ou senta, sempre chora Ou senta, sempre chora, bebê Ou senta, sempre chora Ou senta, sempre chora, bebê Agora você tá correndo atrás Eu não te quero mais Eu não te quero mais Não, 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 não Entreguei meu coração na sua mão E você jogou fora Só tenho uma coisa a te dizer agora Oh, senta, sempre chora Oh, senta, sempre chora, bebê Oh, senta, sempre chora Oh, senta, sempre chora, bebê Pra cima Fantasia Eu bem que te avisei É diferente, hein? É performático O que me ouve pra você acabou Gata, você vacilou Confesso que eu fiquei na pior Oh, tomei a pede do seu amor E você me desprezou Olhou de lado e passou Te dei o meu melhor e você jogou fora Agora tente entender Deu ruim pra você Só tenho uma coisa a te dizer agora Oh, senta, sempre chora Oh, senta, sempre chora, bebê Oh, senta, sempre chora Oh, senta, sempre chora, bebê Agora você tá correndo atrás Eu não te quero mais Não, 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 não Entreguei meu coração na sua mão E você jogou fora Só tenho uma coisa a te dizer agora Oh, senta, sempre chora Oh, senta, sempre chora, bebê Oh, senta, sempre chora Oh, senta, sempre chora, bebê Oh, senta, sempre chora Oh, senta, sempre chora, bebê Oh, senta, sempre chora Oh, senta, sempre chora, bebê Pra cima 7, 7, 9, 8, 8, 11, 9, 4, 5, 5 O comando é todo nosso É Essa mina é zica Ela é foda e DJ cabeça Eu bem que te avisei Ela é foda, mexe na bunda Imagina usando a boca Ai que coisa louca Ela é foda, mexe na bunda Imagina chupando a boca Ai que coisa louca E mulher sensacional, totalmente excitante Deixa o bonde babando com shortinho elegante Ela é toda exagerada, pode carimbar que é top Posta foto sem legenda, mas com ela ninguém pode Ela é foda, mexe na bunda Imagina usando a boca Ai que coisa louca Ela é foda, mexe na bunda Ela é foda, mexe na bunda Imagina usando a boca Ai que coisa louca Que mulher sensacional, que mulher sensacional Que mulher sensacional, totalmente excitante Deixa o bonde babando com shortinho provocante Ela é foda, mexe na bunda Ela é foda, mexe na bunda Ela é foda, mexe na bunda Ai que coisa louca Que mulher sensacional, totalmente excitante Deixa o bonde babando com shortinho elegante Ela é toda exagerada, pode carimbar que é top Posta foto sem legenda, mas com ela ninguém pode Ela é foda, mexe na bunda Imagina usando a boca Ai que coisa louca Ela é foda, mexe na bunda Imagina usando a boca Ai que coisa louca Ela é foda, mexe na bunda Imagina usando a boca Ai que coisa louca Ela é foda, mexe na bunda Imagina usando a boca Ai que coisa louca Vai DJ Hashtag solta só a punhinha Diferente, viu? Reformático Práximo Os caras da parada, ele mexicano É o gringo, alô do brabo As novinhas de hoje em dia Tão facinho, facinho As mulheres de hoje em dia Tão facinho, facinho As mulheres de hoje em dia Tão facinho, facinho As mulheres de hoje em dia Tão facinho, facinho É só o iô, beijô, motel Vai, vucu, 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 vucu Vai, vucu, 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 vucu Vai, papai VUCO 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 V Vucu, 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 vai papai, chora Fantasminha na parada Eu vou assim agora É da gema, é mais ou menos assim ó Vários homens bomba, lomba, 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 lomba aqui Vários homens bomba, lomba, lomba, lomba lá Vários homens bomba, lomba, lomba, lomba aqui Vários homens bomba, lomba, lomba, lomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os manos tão tipo bomba e as mina bumbum Vai taca, 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 taca 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 Vai taca, 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 pra cima Vai taca, 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 t Carreta do Chapolin, turma da Chibatinha, swinga! A salponha é diferente, é performático Alô Juleno, alô Jão, alô Juliard, swinga! Metralha, metralha, metralha com o diferentão Mostra o seu talento aí, novete Eu bento e te avisei, fantasminha na parada Eu decidi, desce aí, novinha, mostrando o seu talento Tira a sua roupa, vai fazendo aquecimento Ela já tá beba, não consegue parar DJ, aumenta o soco e a novinha vai dançar Desce rebolando, sobe rebolando Abaixa o vestido que tá todo mundo olhando Desce rebolando e sobe no grau Eita, delícia, eu já tô passando mal Eu tô viajando no jeito dela dançar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Bumbum de metralhadora, seu mosca vai me pegar Bumbum de metralhadora, seu mosca vai me pegar Bumbum de metralhadora, seu mosca vai me pegar Rai, mostra o seu talento, navete Eu bem que te avisei, fantasminha vem de ferro então, hein Solta a sua foninha, DJ, cadê? Eu disse, desce aí, novinha, mostrando o seu talento Tira a sua roupa, vai fazendo aquecimento Ela já tá beba, não consegue parar DJ, aumenta o som que a novinha vai dançar Desce rebolando, sobe rebolando Abaixa o vestido que tá todo mundo olhando Desce rebolando e sobe no grau Eita, delícia, eu já tô passando mal Eu tô viajando no jeito dela dançar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Bombum de metralhadora, seu mosca vai me pegar Ta 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 Se eu moscar vai me pegar mãe, fantasminha na parada, solta Vai DJ cabeça, pra gente Osivaldo Produções Olha a onda, eu bem que te avisei, fantasminha na parada, a cara do verão O Fantasminha tá trazendo a nova dancinha, se você tá preparada para mexer a bundinha É só subir na prancha e se posicionar, prepara a mãozinha que a ondinha vai passar Olha a onda Ei, olha a onda, olha a onda, olha a ondinha, olha a onda Agora é só mexer a bundinha, olha a onda Olha a onda, olha a ondinha, olha a onda Agora é só mexer a bundinha, olha a onda Olha a onda, olha a ondinha, olha a onda Agora é só mexer a bundinha, olha a onda Olha a onda, olha a ondinha, olha a onda Solta, DJ cabeça Feat e dance neles Mete e dança Fantasminha na parada, eu bem que te avisei O Fantasminha tá trazendo a nova dancinha, se você tá preparada para mexer a bundinha É só subir na prancha e se posicionar, prepara a mãozinha que a ondinha vai passar Ou prepara a mãozinha que a ondinha, olha a onda Olha a onda, olha a onda, olha a ondinha, olha a onda Agora é só mexer a bundinha, olha a onda Agora é só mexer a bundinha, olha a onda Olha a onda, olha a ondinha, olha a onda Agora é só mexer a bundinha, olha a onda Olha a onda, olha a ondinha, olha a onda Solta DJ cabeça Eu bem que te avisei A nova sensação dos paredões É a cara do verão Mexe e dança Pra xia Pra xia